A lei que limita o uso de viaturas do Estado foi aprovada recentemente. Este anúncio foi feito pelo Primeiro-Ministro durante uma declaração feita ao país na manhã de hoje no quadro da aprovação do Orçamento do Estado para 2023. Aprovamos há duas semanas um decreto-lei que regula o uso de viaturas do Estado. Há uma definição clara e restrita e restritiva das entidades que podem ter direito a viaturas de representação e de uso pessoal. Irá ter um impacto na redução de viaturas do Estado fora dos horários fixados em fins de semana e feriados. A lei do Orçamento do Estado para 2023 define e restringe as entidades que podem viajar em classe executiva. Para viagens em avião de duração inferior a quatro horas e meia, com exceção do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Presidente da Assembleia Nacional, as viagens são em classe econômica.